Os trabalhos estão reabertos. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1.334 de adiamento para a sessão ordinária do dia 28 de 4 de 2008 da apreciação do projeto de lei de número 9.918 de autoria do prefeito municipal que autoriza convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, para admissão de estagiários e revoga as leis correlatas que especifica. Esse requerimento vem assinado pela bancada do PT e está em discussão. Em votação. Com 10 votos pela aprovação, um senhor vereador votando pela abstenção, quatro senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota. O requerimento está aprovado e o adiamento será feito para a sessão do dia 28 de 4 de 2008. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Gostaria de solicitar a V. Exª que pudesse remeter o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação para que nós tenhamos a oportunidade de fazer os questionamentos. Questão de ordem, vereador Julião. Até porque nós temos aqui a presença do representante do CIE, eu acho que cabe uma justificativa. Existem dúvidas e muitas dúvidas levantadas pelo setor jurídico dessa casa e também até pela questão financeira que envolve o projeto. Então, daí o pedido do adiamento por oito sessões, mas com o compromisso da Comissão de Justiça e Redação de rapidamente estar fazendo uma análise dessas dúvidas e remetendo ao Executivo para que sejam esclarecidas e, em havendo esclarecimento, o mesmo pedido de adiamento pode ser feito um pedido de urgência e votação até dentro do prazo mais rápido possível a partir dos esclarecimentos. Então, até para quem não fique, né, simplesmente se adiou, não sabe o porquê que se adiou, etc. Apenas porque existem dúvidas jurídicas a respeito do projeto como um todo, ok? Muito obrigado, vereador Julio. Eu gostaria de também me dirigir, sem poder, mas me dirigir ao plenário, justificando ao senhor Ricardo Pereira que, se caso qualquer dúvida tenha-se por parte do CIE, que a Câmara Municipal está absolutamente disposta a discutir, em conjunto com a Comissão de Justiça e Redação, as dúvidas. Quero lembrar também que nós somos responsáveis pelos convênios que são celebrados entre Prefeitura e instituições e, por sermos responsáveis, temos absoluto direito de tentar sanar as dúvidas antes de qualquer aprovação que venha a ser feita, até mesmo porque existem diversos convênios de estágio em andamento na Prefeitura e o próprio projeto já diz que as disposições são revogadas a partir do momento que se aprova este convênio. Então, é de uma responsabilidade muito grande se revogar estágios que existem no município com a Faculdade de Direito Padre Anchieta, com a Universidade Paulista, com a Politécnica, com o Centro Paula Souza, com a ESEF, nós revogarmos todas essas disposições e, aí sim, colocarmos uma outra instituição fazendo a intermediação destes projetos, destes convênios. É por isso que a Câmara Municipal e que a bancada do Partido dos Trabalhadores, imagino eu, solicitou o adiamento por seis sessões, oito sessões da apreciação, até oito sessões para a apreciação do projeto. Os trabalhos estão suspensos por até 30 minutos, se necessário. Obrigado. 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 Obrigado.